A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, o Duarte está pegando o nome das pessoas que foram se inscrever para o desfile na cabana E também as lindas de combo, ok? Mas alguma coisa eu procuro vocês Vamos lá! Pessoal, o Duarte está pegando o nome das pessoas que foram se inscrever para o desfile na cabana Pessoal, o Duarte está pegando o desfile na cabana Pessoal, o Duarte está pegando o desfile na cabana